Mas o Inter não fez nada para tentar mudar o futuro. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu sinto, lamento, mas eu de novo, sem querer fazer contraponto por fazer, discordo de alguns conceitos estabelecidos por vocês. Por vocês quem? Eu não fiz igual ao Baldasso, aliás, em seguida eu já vou discordar do Baldasso frontalmente. Eu li, tenho visto, acompanho a rede social, muitos torcedores satisfeitos com as mudanças que aconteceram. Os Baldasso acabou de dizer que não vai mudar nada, que é a buzina de avião. Não, mas muitos torcedores, daqui a pouco nós temos um inquérito, tá? Eu quero dizer para vocês que o principal no Internacional não foi mexido. E olha, Meneghete, eu não sou contra a saída do Mano Menezes. Tudo isso que vocês elencaram aí, e aí esse é o meu ponto de divergência. Ah, é o preparo físico, é o diretor executivo, vocês dão uma importância demais para isso aí. Ah, é o coordenador técnico. Preparo físico é uma coisa que não interessa. Que é globalizado, tá? Então assim, todo mundo fala a mesma coisa. São todos iguais. Claro, tem perfis diferentes, né? Um são mais... O método é quase o mesmo. O que tem é um é mais motivador, outro não. Eu não digo, acho que a palavra, eu não compararia a palavra. Mas quem disse isso não sou eu, são os preparadores, eu conheço os preparadores. Então tem que contratar um contrato e um estagiário, então que é a mesma coisa que o pessoal com 20 anos. O Inter está com um querido aí. Pois é, está errado. E que é muito bom. Não, 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 não está errado. Ele é muito bom. Mas então é efetiva. Não, eu faria isso. Eu faria isso. Então é efetiva. Até se o presidente quer consertar todas as bobagens que aconteceram na preparação física, João Goulart, preparador físico campeão em 2009 da Sul-Americana com o técnico Tite. Foi de seleção. Muito bom o preparador físico. Só que assim, ó, integrado, acho que seria um termo mais correto, porque o trabalho da preparação hoje, ele é muito ligado com o do Mano Menezes. Ah, perfeito. Então assim, a preparação física é dada junto com o treinamento. Se o treino do Mano, ele é pouco intenso... Primeiro, os conceitos são... Reflete da preparação física. Então o Mano tem culpa. Os conceitos são globalizados, mas os executores são diferentes. Não, perfeito. Aí depende do perfil de cada um. Só que isso... O que eu quero chegar é que isso não é decisivo. Não foi isso que fez o Internacional sair daqui para aí para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Parece que eu estou curioso num filme que... Você está meio repetitivo, eu acho. Não, não. Você está querendo dizer que você parece o Tom Cruise, é isso? Não, não. O Tom Cruise fez isso que eu faço. Você está aqui comigo, está aqui comigo. O Tom Cruise fez isso que eu faço. Então assim, ó... Ele te copiou, velho. Provavelmente mesmo. E a beleza também. Olha aqui, ó. O Mano Menezes, eu não quero que saia. Mas eu... E aí que está a ver uma informação que eu não acredito. Me desculpe. Não é na informação que eu não acredito. É na... Informe conteúdo. No conteúdo dessa informação. Eu gostaria de acreditar que o presidente Marcelo Beleguet tivesse, ó... Brother, come here. Tentativo. E realmente cobrasse o Mano, sabe? E ele não está fazendo o trabalho que a torcida quer, que a direção quer, que ele não está sendo competente. E ele não está. Embora ele seja um grande profissional. E eu não acredito que o presidente Marcelo tenha feito em qualquer momento isso. E se não fizer, não adianta nada mudar o sofá, a cortina, a janela, porque a casa vai ficar igual. Então, é assim, ó... Eu gostaria muito que vocês me provassem o contrário. Que realmente o Mano foi cobrado pelo presidente. O presidente, porque o resto não faz. O presidente, tá? Para mudar, rever conceitos, entendeu? Meter a mão na massa, ter cadápio. Isso, o Ribeiro, está certo. A gente vive dizendo aqui que o Renato manda no Grêmio, né? O Mano Menezes manda no Inter. O Mano Menezes demitiu dois ontem. Muito bem. Eu não...